Olá pessoal, eu sou o Jeffrey Hunter e você está assistindo depois da aula. Hoje eu estou com o professor Paulo Menegon, que é professor de canto lírico desde 2013. É mestre em ciências humanas, linguísticas e bacharel em canto e piano. E nas horas vagas, é cantor. Seja muito bem-vindo, professor. Prazer todo meu, muito obrigado aí pelo convite. Isso, professor. E agora nós estamos de cenário novo e eu espero que vocês curtam, comentem, vá até as nossas redes sociais e deem muito like, hein? Nós estaremos olhando todos os comentários lá, né, professor? Perfeito, opa. Professor, como que você iniciou nesse movimento da música? Então, na verdade, já vem desde criança, né? Meu pai admirava a ópera, minha mãe era pianista, então tudo isso aí foi movimentando até a faculdade, na graduação, né? E me especializei nessas duas áreas, piano e canto, né? Hoje é o regio coral, tem outras atividades também envolvidas com a música, né? Professor, a música, ela precisa de registro, certo? A música não é apenas você cantar, não é apenas você escrever, compor, ela precisa de um registro. Como é que funciona, professor, esse tipo de registro? Como que eu faço esse registro? Então, tem associações que cuidam dessa parte, porque, assim, o ECAD é o organismo que cuida dos direitos autorais. Então, fez uma apresentação no teatro, um show na televisão, no rádio, o ECAD identifica que teve essa obra executada e aí tem um valor que é cobrado e que depois é repassado, né? Então, o registro não é o ECAD que faz, são algumas associações, entre elas, por exemplo, a Abramos, que registra, então, através da Biblioteca Nacional, você primeiro faz a partitura, etc, etc, e tal, e através da Biblioteca Nacional, você, então, registra e aí se filia essa Abramos, que é a associação, né? Que cuida dessa parte e aí o ECAD já está sabendo que existe uma peça constituidamente, digamos assim. Professor, você acredita que o primeiro passo ao escrever uma música é esse registro, para evitar futuros problemas? Com certeza. Não dá para você não fazer uma peça e começar a cantar ela por aí, porque vai... Se você, assim, trabalha com isso, né? Ou mesmo que não trabalhe, mas faz uma peça que quer que as pessoas tenham reconhecimento do seu nome, né? Então, você precisa de ter esse registro, apesar que existem algumas situações que permitem, por exemplo, a identificação que você fez a música, mas aí já fica num problema de legalidade, né? Então, é melhor você registrar antes. Perfeito, professor. Professor, emendando essa resposta que você está me dando, a próxima pergunta. Eu quero registrar uma música, certo? Existe alguém, algum lugar aqui em São Paulo que eu consiga ou que eu faça isso? Então, você tem que ir atrás desses organismos, né? Por exemplo, o ECAD até indica esses lugares, né? A Biblioteca Nacional, a primeira fonte, ela é no Rio de Janeiro, mas você consegue através, por e-mail, né? E aí eles vão te direcionar aqui em São Paulo qual seria a filial ali da biblioteca, que faz parte da Universidade do Rio de Janeiro, né? E a própria Abramos, que eu comentei agora, outras associações que cuidam dessa parte do registro, também são, aqui em São Paulo, você pode procurar abramos.org.br, por exemplo, né? E no próprio ECAD também tem lá, se você procurar no site, vai ter várias dessas associações e aí, por esse caminho, você consegue tranquilamente ir atrás de um bom registro. Mas é necessário o pagamento? É pago esse registro? Quando eu procuro o órgão? Sim. E o órgão me indica para essa fundação. É necessário o pagamento ou não? É tudo gratuito? Não, tem um pagamento, sim, mas é um pagamento, não vou dizer que é simbólico, mas todo mundo consegue... É de baixo custo. Isso, de baixo custo. Perfeito. Professor, eu sou apaixonado... Ai, eu tô vendo esse pão de queijo e eu não tô conseguindo me aguentar. Eu sou apaixonado em música árabe. Apaixonado, professor. E aí, eu sempre tive esse questionamento em relação ao toque. Porque a música árabe, ela é puxada mais para o... não tem o vocal, mas o instrumental. É necessário também fazer esse tipo de registro ou não existe a possibilidade? Então, no caso, eu criei apenas o instrumental. Eu preciso fazer esse registro? Essa pergunta é muito importante, porque a gente acaba sempre associando a música a cantar, a música com texto, porque é o que é mais realizado no mundo, né? Mas, com certeza, se você tem uma obra instrumental, ou a simples execução dessa peça, ela também tem a questão do registro, porque é o direito doutoral de um compositor, né? O compositor é que fez aquele arranjo ou uma própria idealização, a criatividade na qual ele escreveu uma peça. Mas, tem riscos dele acabar não registrando e perder, depois ele recorrer, porque existem muitos casos, né? De você tentar recorrer e falar, não, isso foi plágio, essa música era minha. E perder, porque não houve registro. Isso. Então, tem a questão da identificação da obra, né? Então, é uma identificação provisória. Se você já a executou antes, né? E depois ela é replicada, aí você tem, na própria execução, você já tem comprovação de que aquela peça foi realizada. Obviamente, dá muito mais trabalho, né? Porque você não registrou antecipadamente, mas você tem essa identificação da obra. Certo. Professor, nossas redes sociais estão bombando e nós tivemos algumas perguntinhas que vieram dos nossos, do nosso público. Muito bom. Uma delas é essa. Se eu mandar uma música minha pelo WhatsApp para algum amigo meu e não registrei antes, ele ia usar essa música publicamente, o que eu posso fazer, professor? E aí, professor? Então, essa pergunta está relacionada com a última pergunta que você me fez, né? Sobre a questão da obra não identificada, né? Então, ela tem um registro provisório, né? E tem uma coisa interessante aí, porque como foi publicizada, por exemplo, no WhatsApp, ela tem uma data. Então, você vai ter que ir para aquele caminho do print, né? Fazer o print screen da data, principalmente, né? Do momento que você fez isso, porque se ela foi replicada posteriormente, você, ali no WhatsApp, tem a data que você mostrou esse som antecipado, né? Então, você tem como recorrer. Não digo que é fácil, porque a partir do momento que ela se disseminou, aí complica bastante. Mas tem como resolver esse problema aí, correndo atrás. E essa questão do registro provisório, que você tem que também descobrir como é, como recuperar isso. Professor, e é muito comum isso acontecer, né? Principalmente para aqueles iniciantes, que, ai amiga, ouve aquele áudio, olha a música que eu acabei de fazer. Super animados, né? Exatamente. E acabam perdendo uma música boa por falta desse registro. Exatamente. Muito complicado. Professor, usar músicas em redes sociais pode causar algum problema? Não, a partir do momento que a gente tem tratado da questão do registro, está tudo legalizado, o problema não tem nenhum, né? A questão é como a gente está conversando, é parecido com a questão do WhatsApp, né? Sim. Eu percebo, professor, que quando existem alguns casos, já aconteceu comigo, de eu postar uma foto, colocar uma música, e, de repente, essa plataforma, a minha rede social, acabar apagando. Tem algum motivo para isso? É. Normalmente, tem alguma coisa que o compositor foi lá e colocou que não quer que aquele registro seja colocado na figura, né? Então, esse impedimento, provavelmente, se a rede social sabe, né? E, ai, ela acaba cortando. Paulo, uma dúvida minha pessoal, né? O que que passa na cabeça de um compositor para ele ir lá registrar essa música? Porque ele vai gravar, ele vai compor diversas músicas. Mas o que que passa na cabeça dele falar, essa é a certa, essa que eu vou fazer o registro? Porque ele não pode chegar lá e sair registrando todas? Ou não existe limites? É. Não, então, essa pergunta é muito legal que você está falando, porque, assim, o compositor, ele tem uma paixão por aquela peça que ele está realizando, né? Ele tem uma técnica, né? Ele estudou para fazer o melhor possível. Então, se, às vezes, ele escuta, por exemplo, vamos dizer que é uma peça orquestral, que tem o fagote, que é um instrumento de sopro, né? De orquestra. E ele achou que o som do fagote não estava adequado, ele escolheu errado naquela linha que ele está ali colocando, ele achou que era melhor um instrumento de cordas como o cello, que seria um substituto natural de som naquela faixa do fagote, né? Então, aí ele escuta de novo e fala, não, estava certo, era isso mesmo. É o cello ali que vai colocar, ou uma melodia numa certa região e um outro instrumento também. Então, é esse momento que ele chegou e concluiu que ali está muito bom, e aí ele registra. Ai, professor, é incrível. E como é difícil, né? Porque quando a gente fala em compor música, quando a gente fala em registrar uma música, parece ser muito fácil. Mas existem pessoas que sofrem muita dificuldade, né? Você acredita, professor, que talvez seja devido a toda essa dificuldade que as pessoas, ou esses jovens, ou seja lá qual a idade, possuem em registrar, em compor, tem essa, em não seguir com essa carreira? Porque às vezes você pode ter talento, às vezes você sabe fazer a composição, mas você não tem tanta instrução como você está nos dando agora. Eu, de fato, eu nunca fiquei sabendo, foi como no início da entrevista eu te perguntei, eu jamais pensei que fazer uma música precisava de um registro. Então, falta informação. Você acredita que, seja por isso, por essa falta de informação, que acontece que esses jovens compositores, esses iniciantes compositores, desistam? Eu acredito que sim. Eu acho que essa dificuldade do conhecimento dessas regras, que não é muito difícil, né? A gente está conversando aqui, está, naturalmente, seguir os canais corretos, né? Então, a pessoa quando vai animadamente, né? Como a gente conversou, né? Querer constituir uma peça e tal, ela tem que buscar essa informação, né? E como você falou, eu acho que é um dos motivos que acaba reprimindo, digamos assim, um jovem compositor que queira seguir a carreira. Eu sempre aconselho, vá atrás da instrução, né? Não é difícil, não é uma coisa complexa, mas claro, como tudo exige estudo, né? Exatamente. Professor, nós temos mais perguntas do nosso público. Ah, perfeito. Vamos ouvi-la? Vamos lá. Pode soltar a produção. Professor, tem alguma diferença entre o registro de obra e o registro de fonograma? E aí, professor? Tem sim, porque o registro de composição, ele é anterior, né? Você tem a obra constituída, como a gente acabou de falar, né? Foi realizada, você faz o registro da obra. A fonográfica é posterior, né? A partir do momento que você tem a peça, vai fazer o registro fonográfico, aí você vai nos órgãos que vão trabalhar, são os mesmos, na verdade, só para identificar que tem esse registro fonográfico. Professor, vou te fazer uma pergunta, não é para rir de mim. O que é fonográfico? Fonográfico? Fonográfico. Fonográfico, que palavra difícil. É a palavra complexa. É a de gravação de uma obra, né? Antigamente ia para o CD, agora é o EP, né? Que vai para a internet, esses canais multimídia de som, né? De música que você, isso que é o fonográfico, né? Antigamente tinha o disco, o LP e tal, então por isso que veio esse nome, tá? É isso aí. Nossa, professor, que palavra difícil. É fonográfico. Não é fácil nem de pronunciá-la. Professor, em relação à composição conjunta, nós vemos músicas que possuem diversos compositores. E esse é o meu questionamento. Em relação a como é feito esse registro, é na mesma modalidade? Eu vou até o órgão, lá eu levo todos os compositores, nós assinamos o documento e é feito nessa modalidade mesma. Sim, exatamente. Inclusive tem as grandes parcerias, né? Chico Buarque e Vinícius, né? Que faziam em dupla, né? O Tom Jobim, enfim, os dois nomes que são colocados, por exemplo, em parcerias. Se tem mais compositores, tem que ter uma ficha técnica, né? Que inclua todos esses compositores. Às vezes a pessoa fez só a letra, ou às vezes a pessoa fez um arranjo de uma parte, tudo isso tem que ir identificado nesse registro. Professor, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como funciona o lucro? Porque precisa de um lucro, certo? Não é possível que eu vou escrever, porque vamos supor que eu e você escrevemos uma música. Vamos escrever aqui, mais tarde, viu? Vamos supor que a gente escreveu uma música. E eu acabei soltando ela, ela viralizou. Como é que funciona essa participação de lucro? Essa divisão de lucro, né? Não, perfeito. Isso daí é uma coisa que tem que ser combinada antecipadamente, né? Acredito que você está falando na divisão, né? Tem que haver um contrato entre os compositores, né? Cada um, inclusive, se na organização disso, pensou-se que talvez fazer a letra tem um certo valor, o arranjo é um outro. Então, tudo isso tem que estar discriminado num contrato. Mas isso é uma coisa entre os compositores que eles têm que registrar, como um registro comum de outras situações também. Perfeito, professor. Professor, e pra finalizar, você, com toda a sua experiência, eu queria que você desse uma dica pra esses novos compositores. Tenho certeza que são diversas pessoas que vão nos assistir, jovens, iniciantes, compositores. E eu quero que você deixe uma dica de ouro. Falar, olha, essa daqui é o caminho a seguir. Seguiu essa, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Que você não vai ter problema algum. Não há dúvida que, assim, procurar pessoas, professores de composição que vão te indicar um caminho, né? E temos aí bastantes faculdades, né? Inclusive a FMIU, que tem o seu curso de música, né? E as aulas de composição, né? Eu acho que não tem outro caminho que se não seguir essa do estudo, porque aí você não, com certeza, não vai deixar de ter todas as informações necessárias pra um bom registro e pra uma boa música, inclusive, né? Sim. Professor, é uma honra tê-lo em nosso programa. É uma honra ter recebido você nessa mesa maravilhosa. Muito obrigado. O papo foi tão gostoso que a gente não sobrou nem tempo pra comer, professor. Quando desligar essa câmera, a gente vai comer, viu? Perfeito, tá ótimo. Pessoal, quero agradecer muito a presença de vocês que continuaram nos assistindo. E até o próximo programa, viu? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.